Com a melodia, Ele me encontrou, me secou com a canção Que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos me salvou E eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus E eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus Aleluia, coloque aí, eu tô voltando pra Jesus Coloque aí, eu quero reconciliar, nós vamos orar por você Antes de nascer, escolhido fui por meu nome Que me chamou, de novo nasci em sua família E o seu sangue me comprou Declarei na sua casa E eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus E eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus Eu tô sentindo a presença de Deus aqui Eu tô sentindo a presença de Deus aqui Sinta a presença de Deus onde você está Você está sendo liberto Você está sendo liberto Você está sendo liberto Você está sendo liberto, você vai resolver problema Você não vai mais fugir de problema Sinta a presença de Deus Perfeita Perfeito amor que me alcançou Me resgatou e agora eu posso cantar Eu sou filho de Deus Declare isso na sua casa E eu não sou mais escravo do medo Eu sou filho de Deus E eu não sou mais escravo do medo Eu sou filho de Deus E eu não sou mais escravo do medo Eu sou filho de Deus E eu não sou mais escravo do medo Eu sou filho de Deus Eu vou declarar isso mais uma vez Eu sou filho de Deus Diga isso Eu sou filho de Deus Declare, declare, declare E eu sou filho de Deus E eu sou filho de Deus E eu não sou mais escravo do medo Eu sou filho de Deus E eu não sou mais escravo do medo Eu sou filho de Deus E eu não sou mais escravo do medo